Eu cansei de imaginar Se for pra ser, será Não tem como prever Idealizar Serviu pra eu me prender E me paralisar De frente com a verdade E crescendo no vazio Se o vazio for crescendo Aceitar o desafio Desafio o próprio tempo Nesses tempos de chegada Nesses tempos de partida Aceitar a caminhada Não temer a despedida Não temer a despedida Hoje o nada vai dizer Tudo o que pode ser Silêncio pra cantar E branco pra escrever Vontade pra empurrar Tristeza pra esquecer Sair da fortaleza Como é que vai Vaquinha Como é que vai Liza Como é My brother Charles Salve Tute Salve Diza Companheiro Bielzinho Por os peixe Nós clubinho Mari turma da pesada Não me sinto tão sozinho Não temer a despedida Hoje o nada vai dizer Tudo o que pode ser Silêncio pra cantar E branco pra escrever Vontade pra empurrar Tristeza pra esquecer Sair da fortaleza Com uma nova 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 Obrigado.